oi pessoal da terra aqui é o esquilo e ai eu chutei a câmera e eu estou trazendo aqui o minecraft no computador segundo vídeo eu fiz um vídeo no meu primeiro canal e esse daqui o nome é melhor melhor mundo só que eu não acho tão bom eu to morando com um porquinho e eu não sei o que a gente pode fazer eu acho que não eu acho que a gente pode ai eu esqueci de botar fazer o cromômetro eu acho que a gente pode reformar minha casa espera eu tô sem mouse e aqui aonde que eu movo é difícil de controlar então eu não consigo mirar para o lado mirar para outro e que eu deixei ai essa esse é o meu jeito shift a droga tá bom cronômetro tá contando um ai eu tenho madeira aqui sai outro carvão aqui pega a comidinha espera eu fiz uma coisa ah tá deixa eu levar isso que eu vou ficar com fome meu deus vocês viram quando eu sair tava de dia ai caralho tomara que não tenha o pepino que é o creeper o pipoqueiro ladrão que chama o creeper de pepino tá bom vou reformar a casa depois eu vou tirar nessa essa parte daqui isso eu vou tentar na verdade tá contando tá tá bom eu acho que vai ser aqui sim a casa eu acho que não vai ter madeira também bom eu vi que no vídeo num vídeo eu passando de prestígio eu não vou botar eu acho que eu já botei eu esqueci o que eu queria falar ai que droga tá bom falta cinco minutos sai daqui cacto não porra eu sentei no cacto que isso eu botei no cacto eu botei no cacto é droga quase ah não tomara que eu não venha um pepino atrás de mim eu vou ter que ficar olhando pra câmera porque um dia deu feio sim porque eu tava gravando com e aí era eu contra ele na faca aí acabou o tempo eu tava ganhando aqui vamos ver quem é o melhor arqueiro ai ai é você tá bom tem um cara na minha direita ah não olha ai dá um pepino ali e dois esqueletos vem aqui pepino ah ai não meio coração sai daqui não não posso encostar no cacto pra casa ai meu deus do céu ficou meio coração ah mouse não trave não trava não eu vou quebrar mesmo com a espada ah ah controla ah cadê aqui ai meu deus ai eu to com fome ah fecha pronto uff pronto tá bom 3 minutos eu vou fazer uma pressura e plate é eu acho que sim eu acho que se faz com essa pedra esqueci como é que se faz que beleza não aqui não ah eu tenho cama pensei que eu não tinha vamos dormir eee o que é olha o cronômetro deu certinho tá bom ai é aqui ai hum aqui eu acho que assim não e assim não e assim não ah tá bom eu acho que eu vou fazer uma porta de ferro eu acho que não dá pra fazer deixa eu ver é é não vai dar droga eu e aqui não tem mina eu achei esses ferros na sorte ah ah eu acho que não tô falando alto o suficiente eu acho que vocês não estão me ouvindo beleza ah vai acabar aqui em 3 minutos eu acho não eu acho que em 2 eu vou me equipar eu vou me equipar pra matar os pepinos eu vou plantar esses cactos olha ele falou que sim fala comigo fala fala meu deus ai eu não posso virar pra trás ai ai meu deus não não sai não sai você é meu amigo isso pô apertei pra bater e ele fechou a porta eu vi não vi não vi é ilusão eu não vou pegar essas árvores porque é enfeite deveria ter feito um machado isso eu sei fazer é há muito tempo que eu não jogo eu só jogo no xbox que é mais fácil esse daqui eu não tenho mouse é difícil pra caralho ah deixa eu fazer uma coisa eu jogo em hard maluco eu sempre tava no normal até no xbox eu jogo no fácil talvez eu faça um vídeo no xbox eu tenho eu sou full diamond ai 40 segundos ai ai meu deus eu chutei a câmera de novo eu vou acabar ai espera ai caraca meu deus quase que abro tudo tô perdido outra aranha tô perdido ah não vale ai vinte segundos corre corre que não fosse o amanhã corre não eu esqueci da palavra treze doze onze dez nove e tchau pessoal ah bye bye e bye 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 bye